Pode chegar, Fernando Prado, eu quero saber uma coisa. Bom dia. Bom dia. Me conte, foi uma noite esplendorosa, maravilhosa, muito brilho, muita elegância, hein? E aquela limusine, o que que é aquilo? Eu queria dar uma volta na limusine, o João Galvão não deixou. E, João, mas tudo bem. João, eu quero uma volta naquela limusine, hein? Mas eu fiquei até tarde lá, adorei. Nossa, o João tava elegante, hein? Tava muito elegante. Bonito, o João arrasou, hein? E as meninas também. Todo mundo da agência, um grande beijo, foi super bem organizado, muito bacana. E olha, a gente já tem acompanhado, né? Desde a primeira edição. Verdade. Só tá crescendo, tá crescendo a participação das mulheres. Um evento cresceu muito, não só em Uberlândia, mas em toda a região. E eu sei que eles estão preparando novidades pro ano que vem. Que delícia, estaremos juntos novamente, viu, João? Um beijo pra você e todas as participantes. Bora lá, então. Tem o que rola na rede nesta segunda-olha. E a última coisa. Não. Não? Tem flagrante? Hoje? Não, tem. Hoje não tem. De olho em mim, Brasil. Pedro Paulo, de 10 anos. Meu Deus, ele adora o quadro que rola. Não tem flagrante da tia Patrícia hoje. Estou preparando pra quarta-feira. Bora rodar. Um, dois, três e... Uou! Ah, que coisa boa, Trembão. É o seguinte, é difícil ser baixinha. Uma coisa que você não sofre com isso, né, Patrícia? Espeitando você não sofre. Não, se eu tirar o salto, aí eu tenho problemas. Mas tem gente que sofre com esse negócio de ser baixinha. Será? Dizem que toda mulher baixinha é perigosa, né? Dá problema. Pode ser. Mais nervosa, mais irritada. Mamãe é assim. É? Vamos ver, então. Roda isso aqui. Olha a dificuldade, Sebastião, gente. Olha a dificuldade, ó. A colega colocou pra descansar. Olha lá. O pezinho. Ajuda. Ajuda. Olha lá. Brasil, não alcança. Tá lá no cruzeiro, lá, tentando apoiar pra ver o mar. Tá tentando ver o mar. A amiga, a amiga bateu nas costas, como se diz, né? A amiga, né? Menos amiga. Menos. Tipo, miga, tá feio. Contente com o que tem. Hashtag miga, tá feio. Faz isso não. Já que nós estamos no mar ali, ó, ela tentando colocar os pezinhos, vamos mostrar a história de pescador. Porque pescador inventa, né? Olha, pescador tem muita história boa. Tem, se é verdade, eu não sei. Fictícia, a maioria. Às vezes o peixe não é grande, mas foi difícil de tirar, né? Surreal, fictícia. Mas olha isso aqui, ó. Essa aqui é a história de pescador que provou, ó. Onde é que você ia acreditar que ele falou assim, ó, rapaz, um tubarão entrou dentro do barco. Ui! É agora, ó. Entrou. Olha isso. Foi verdade, né? Foi tão rápido que ele nem deu conta do que aconteceu. Porque se o pessoal te contasse, ele ia acreditar aí. Ele ia falar, rapaz, vamos pescar e o tubarão entrou dentro do barco. Pelo menos, eu caí na água. Uau, uau. Tá vendo? É uma coisa complicada, viu? Tinha uma acabada de mandar um abraço aqui, ó. É a história de pescador. Tinha uma um abraço pro Igor Gabriel, Silvana Freitas, Egídia, Marines Biasi, Tânia Lorente, a Loreninha também, Rosiane Pereira, Roseli Pereira. Quanta gente querida. Um beijo grande que encontra a gente aí pelos lugares da vida, né, pai? Um beijo, com certeza. Muito bom. Ó, falando de história de pescador, tem mais uma. Deixa eu ver. Roda pra gente essa aqui, ó. Essa aqui é bacana. Olha que linda. Olha isso. Olha só, que bacana. Imagina, esse pescador te fala também, fala, ah, meu cachorro pesca. Meu cachorro pesca. Você fala, não, não é possível. É meio que planejado já, né? E tem de novo, olha lá, ó. Já tá sendo adestrado pra fazer isso, eu acho, eu creio. Que raça de cachorro é essa que eu não sei, gente? Tanta perfeição assim, né? Olha que bonito. De fato, o vídeo tá aí, provando. Dá pra provar a história do pescador. Adestrado. Adestrado. É um tão adestrado. E esses cachorros grandes, eles gostam de água, né? Gostam de... E nadam bem. De nadar, gostam de se exercitar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Fico muito feliz. Chegou o momento de você participar comigo. Pega o celular aí. Pega o WhatsApp. Se peça ou pra cá, sai, cadê meu celular? Eu pego daqui a pouco pra votar. Você não pode participar. Deixa eu te contar. Você não pode participar. Posso sim. Posso sim. O seu voto... Gente, o voto dela não é computado. Ó, o seu em casa é computado. Qual que tá na tela? Até agora eu não perdi um voto. Será? Eu sempre acertei. Vamos ver esse agora. E eu não vejo o vídeo, hein? É verdade, não vejo não. Tá valendo. 9897.000, você vai mandar pra mim. Número 1 ou número 2? Número 1, o seu vídeo, você achar que o vídeo vai ser um sucesso. Ou número 2, se for fracasso. Simbora lá, então? Roda pra gente, Brubbs. A mulher tá toda bonitona. Opa. Ô, casca de banana. Casca de banana, Patrícia Cristiano. Não cai. Não vai cair? Não cai. Como que não? Não cai. Ela vai passar com dignidade. Não cai. O DJ tá tenso hoje, ó. Será, gente? Será? Olha, você já escorregou alguma vez? Não, nunca, nunca, nunca. Não é fina, se segura, escorrega, fala, opa, já voltamos os comerciais. Nunca tive essa oportunidade, mas pra mim, ela vai passar com toda dignidade e não vai cair. Eu não posso opinar. Então, se você acha que vai ser um sucesso, que ela vai passar com tranquilidade a casca de banana, igual a Patrícia Cristiano. Número 1. Vota 1. Só mandar 1 pra gente, tá bom? E se for fracasso, você acha que ela vai cair, vai se machucar e tudo mais? Ou enfim, vai apagar um mico grande, né? Vota 2. Daqui a pouco, então, a gente revela pra você. Daqui a pouco eu volto. Que delícia, gente. É a nossa segunda-feira, o quadro que rola na rede. Beijo. Eu te espero, até mais.